Oi amigas, hoje é dia de testar uma finalização diferente por aqui Diferente por quê? Porque eu vou finalizar com pente e garfo Porque, não sei, eu só tô afim disso há muito tempo Eu acho que lá no fundo da minha cabeça eu penso que vai ficar um cabelo cheio, sabe? Não tem embasamento nenhum, é só porque eu acho mesmo Aí eu decidi gravar aqui pra vocês Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, de testando coisas diferentes pro cabelo Você curte e comenta pra eu saber Porque até agora eu não sou adivinha, eu não consigo lementes Ainda eu não consigo, então eu preciso que vocês se comuniquem comigo, tá? Então vamos lá O creme de hoje, esse creme aqui, ó, da Multi Porque ele é um creme bem, bem levinho Independente do teu cabelo, se teu cabelo já for minguado Se ele for muito cheio, comprido, curto Ele vai deixar o teu cabelo leve porque ele é um creme leve Eu uso ele há muito tempo O Multi, o nome é Multi porque ele serve pra multi coisas Acondicionador, teu creme de penteado, teu protetor térmico Hum, gente, parece que tá dando certo, hein? Aqui, ó, bem levinho Hum, gostei, gostei Tá, um problema aqui que eu tô vendo Se teu cabelo estiver muito embaraçado Ele não fica, não tá legal Não tá legal Ele é um pente pra isso Pra desembaraçar quando o cabelo estiver muito embaraçado E eu só faço isso no... Desembaraço pro meu cabelo uma vez por semana, né? Que é quando eu vou lavar Sim, só lavo meu cabelo uma vez por semana Como esse creme, gente, ele é muito, muito levinho Eu normalmente uso... Não, mas não Sempre Com ele eu uso gel com um atirador de cacho Que é pra segurar o cabelo, sabe? Agora eu vou deixar secar Eu vou passar um pouco de secador Mas só pra... Pra deslizar mesmo Mas vou deixar secar natural E aí eu volto com vocês pra gente ver o resultado Tô bem cheio e ele tá bem, bem enrolado Eu achei que ele... O problema é que eu achei que ele ia ficar mais enrolado do que ele ficou, sabe? Mas... Na medida do possível Ele tá ok, ó Gostaram? Ai, eu gostei Vamos ficando por aqui então Porque agora eu vou tirar fotos Porque eu não vou deixar um cabelo bom e bonito assim Passar despercebido Tchau